A terceira dose da vacina contra a Covid-19 chegou às moradoras do Lar das Vovózinhas nesta quarta-feira. Foi o primeiro grupo de Santa Maria a garantir a dose de reforço. E com isso, elas renovam a esperança de retomar a rotina de visitas de antes da pandemia. 132 vovós que vivem aqui no Lar receberam a terceira dose. E o Lar das Vovózinhas segue com protocolos rígidos para evitar novas contaminações e surtos de coronavírus. É uma questão de segurança, né? Mais segurança para as vós. E agora com os protocolos, por enquanto estamos com as visitas, no momento não estão liberadas, mas assim que for passando, maior segurança, a gente pode ir liberando as visitas para as assistidas. Atualmente, não há mais nenhuma idosa contaminada com a Covid-19. Nem com a suspeita da doença. A dose de reforço aplicada foi a da Pfizer. Anteriormente, as idosas haviam recebido doses de Coronavac. A primeira em 21 de janeiro e a segunda aplicação em fevereiro.